Salve, salve galera, tá falando do Gessé do canal Gessé Louco por Onde, seja muito bem-vindo ao canal Oi, sabadão, 26 de maio de 2022, 9 horas e 56 minutos Tô aqui na cidade de Pousa Alegre, sul de Minas Gerais Hoje tá filmando a maior movimentação, terminou a rodoviária daqui da cidade Aí eu tenho um Santa Cruz aí que acabou de chegar aqui de São Paulo Na linha de São Paulo e Itajubá, horário 7 horas da manhã 27,920 que eu vi nessa nave aí Show de bola Santa Cruz, parabéns pelo É isso aí, fazer um vídeo rodoviário de Pousa Alegre em Minas Gerais Um salve a você, forte abraço, valeu por estar acompanhando o canal aí Olha lá o Santa Cruz lá Saiu, que tá indo pra Itajubá Aí tem um Gardena ali que vai dar em bike 36,10 Tem um Gardena aqui 38,00, vou até tirar uma foto dele aqui Olha aí, Gardena 38,00 É o Comil Volvo B112 Né? B112, né? É o B112, né? É o B112, B112 Aí, ó É isso aí, pessoal Pode te abraço ali, valeu por estar acompanhando o canal E agora o Sul Minas Olha lá E o Gardena saindo 36,10 Nem deu pra ver em dinerar E aí, ó É isso aí Vamos mostrar a movimentação aí Esse cambrito tá pra sair de Pousa Alegre em Minas Para Estema Beleza? Só aguardar, hein Já faço o registro dele pra vocês Aí aqui tem o Max 2 Minas De Depois Alegre para VP 4 Eu não sei na onde que é isso Quem souber, comenta aí O Eli Eli, que tá assistindo o vídeo aí Que eu sei que você tá assistindo o vídeo aí Valeu pela moral Você não tá acompanhando o canal aí Você comenta qual Linha que é Qual cidade que é Beleza? Só aguardar aí o Auto Viação Cambuíça aí Olha lá, já vai sair Tchau Boa viajsh Cobadora da Auto Viação Cambuíça 195 Isso aí Já voltamos Cambuíça Vai fazer A linha Congonhal Para Pousa Alegre Não, Gaidenia Congonhal Para Pousa Alegre Um salve a todos de Congonhal Sul de Minas Torino 41 Tinta da Gaidenia Saindo aqui do Terminal Rodoviário de Pousa Alegre Sul de Minas Gerais Valeu Salve É isso aí pessoal Um salve a todos da Gaidenia Essa bela limpeza aí do Sul de Minas Ó Show Salve galera Chegando em Santa Cruz aí Vai às 7h30 Deu um fênis aí Vai estar na rodoviária Aqui ó Ó Só guardar aí Santa Cruz vai encostar aí pessoal Deu a volta lá Já vai encostar ali ó Já vai entrar ali Só não aguarde aí Cuide aí Cuide aí A rodoviária Cadê o Santa Cruz? Tá fazendo retorno Ó Tem Andamantina Pra ir embora daqui É velho Não é Não sei Aí ó Santa Cruz pessoal Chegando aí É isso aí Vamos lá agora Ver qual a linha que ele está fazendo em Santa Cruz aí Na máscara De São Paulo Só o feno a 7h30 Obrigado. Obrigado. Só aguardar, hein? De São Paulo para Alfenas, 7h30 da manhã, aí vai fazer. Alfenas, Machado, 10h30 aqui. Pousa lá, hein? Só aguardar, hein? Está chegando, vai. Não é? Vai. É isso aí, pessoal. Só aguardar a saída dele aí. Vai sair 10h30, agora é 10h17. Vamos, já já voltamos aí. Salve, salve, galera. Está falando do canal Excelente por ontem. Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje, sabadão, 26 de março de 2022. 2h, 14h20, 40 segundos. Está aqui na cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Está mostrando a terminal rodoviário da cidade para vocês. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Seja inscrito, muito obrigado. Você que for de Pouso Alegre, vai estar vendo o vídeo aí. Você que for e estiver em outra cidade, vai estar matando saudade. Beleza? Estamos aí, vamos para o vídeo aí. Dá um giro aqui. Vocês já mandam um salve a todos de Pouso Alegre, em Minas. E a todos inscritos do canal, que é de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Aí, eu dou um giro aqui. Vamos ver se dá. Pegar uma movimentação de algum ônibus. Beleza? Aí, é. Pouso Alegre, em Minas. Aí, ó. Caixa eletrônica. Aí, ó. Locomotiva do sul de Minas. E aí, ó. E aí, ó. Pouso Alegre, terra da Gairdini. Aí, São Paulo, se não gostar, vai, ginga. Vinda de passar aí. Pouso Alegre, terra da Gairdini. Pouso Alegre, terra da Gairdini. Pouso Alegre, terra da Gairdini. Tão Pouso Alegre, terra da Gairdini. o que diga né aí quer perguntar da mantina fix bus separa no galo não para para qual o próximo horário para são paulo e isso tá indo assim Cambuí, R$ 79,90, banheiro E aí, vai pegar a Nicole, então Vamos ver minha outra Vamos ver na Santa Cruz Não quer entrar na próxima rua, não? Não, mas aí tem que fazer a conexão Quer ver na Santa Cruz? Quer ver na Santa Cruz? Ou na Bragança? Qual posso morar na Bragança? Vai ver na Santa Cruz, aí, pergunte aí Pro Bragança, obrigada Vamos, viajava, Gabriel Procura aí que eu vou aqui Vamos, viajava, Gabriel Oi? É o meu carro de novo O Gaiden é 3800 São João da Bela Vista Olha lá Chegou um pessoal, 3800 e o 4130 Então pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Vos zoologia e moça oficial, seja muito bem-vindo Hoje estou aqui na cidade de Pouso Alegre Sul de Minas Gerais Vou estar fazendo um pequeno vídeo aqui da rodoviária Da movimentação dos ônibus rodoviários aqui na cidade de Pouso Alegre Aí você gostando do vídeo, deixa o like Gostou do canal, se inscreva Beleza? Saiu o Gaiden ali, 41 4130 Passando o urbano lá da Da espécie panalto Ah, tá Beleza Ah, beleza, valeu Ah Ah, o fix bus da Mantina está chegando aí pessoal Só aguardar Aí ó pessoal, chegando aí Então é isso aí pessoal Canal Buziologia e moça oficial aí ó Rodovelha de Pouso Alegre, movimentação Ó, de Belo Horizonte para São Paulo Tricks Bus 4, 3, 19, 07 E ali o Passar Marrom É na linha Pouso Alegre Minas para São José dos Campos Não sei se vai dar para fazer o registro Porque antes eu estou esperando a da Mantina O Bec que está vindo Mas aí se É, está para sair 15 horas daqui Se der 15 horas e ele sair Antes da Mantina Bec chegar Aí eu filmo, se não Vai ficar sem filmar Mas é isso aí Aí tem o Gaidane ali E agora aqui ó Vamos girar aqui Aí tem o Suminas E o Santa Cruz ali ó E tem o Santa Cruz ali Aí ó Aí é só aguardar agora aí Beleza? Tamo junto Vamos que vamos Rodovéia de Pouso Alegre Sul de Minas Olha lá Só aguardar aí Tá dando embarque aqui Quem vai para São Paulo Aí ó É isso aí Aí ó pessoal Ah legal hein Bom Você não sabe quem eu estou aqui junto Olha a voz Salve Estou gravando aqui para o canal Busologia e emoção oficial É o burro João Do idiocos Aí ó Aí ó Aqui ó Aqui ó Vandei ó Aqui vai conversar com você Salve Vandei E as mulheres Tá onde? Olha lá o Ait Turismo Tá passando o Ait Turismo Aqui ó Dedê Horário 15 horas Pássaro Marrom 5, 8, 27 Na linha Pousa Alegre Minas Para São José dos Campos Valeu Boa viagem Ô Marcos Olha lá o FixBus Passando E o nosso é o próximo Eita porra Animado Olha lá Isso aí não passa de marrom Passou Aí ó Sumina Primeira vez que estão no registro Buscai o Bush 320 E ali o Santa Cruz O 28 E aí ó Aí tem o Cambuí ali ó Cambuí e lá na frente o Gardênia Só aguardar aí Vim aqui pra trás Pra pegar um Registro daqui Da Uma foda terminar o rodoviário Max vem proč Max vem prá fast że